Aldemir Ferreira Santos, da Central de Inquéritos de Terezina, determinou a soltura do médico Albert Basílio Medeiros. Ele foi preso na manhã dessa quarta-feira em uma clínica ortopédica no centro de Terezina, acusado de assassinar um morador de rua em abril de 2022. O Ivan está aqui com a gente. Ivan, coisa ligeira, né? Ele foi preso e foi solto, bem ligeirinho. Já está em casa, deve estar assistindo, inclusive, o programa nesse momento. Ivan Lima. Mas não tenha dúvida disso, meu querido. Pode ter toda a certeza do mundo que nesse exato momento está na tranquilidade do seu lar. Até porque, realmente, o esforço foi muito rápido. Pode até entrar aí no Guinness Book aí com a rapidez e eficiência que deram aí o Alvarado de soltura para o médico. Foi preso hoje, passou por todos os trâmites legais para vir para as tal de flagrantes, para se apresentar na audiência de custódia, que nem teve nem nada, não teve absolutamente nada. Agora o que eles fizeram foi os trâmites legais lá no DHPP. Tudo isso foi feito. Mas, entretanto, todavia, ele foi posto em liberdade. Detalhes você acompanha agora no Pipoco de Audiência, no número 1, o MN 40 Graus. O juiz Valdemir Ferreira, da Central de Inquéritos de Teresina, concedeu o Alvarado de soltura ao médico ortopedista Albert Basílio Medeiros, que foi preso na manhã desta quarta-feira pelo DHPP. O delegado Jorge III, que presidiu o inquérito, falou a respeito do caso. O motivo do crime possivelmente teria sido o fato desse morador de rua ter tentado arrombar ou arrombado um dos vidros do carro dos executores, de um dos executores, e por isso o procuraram naquela madrugada com o fim de revidar por vingança e acabaram matando o rapaz. Após ser ouvido, o médico passou por todos os trâmites legais. Chegou até aí ao IML para fazer exame de corpo e delito. Mas com a revogação da sua prisão, ele teve que ser posto em liberdade imediatamente. Essa decisão judicial de soltura deve ser cumprida imediatamente sob pena de abuso de autoridade. Ou seja, não é legal, então? Não, não. A soltura imediata tem que ser cumprida. Se nós mantivéssemos ele aqui ainda detido com a decisão de revogação da temporária, nossa equipe incidiria em delito de abuso de autoridade. De acordo com o delegado, as investigações irão continuar. Mas o procedimento vai continuar seguindo normalmente. Seja ele estando preso ou solto ou quem seja, qualquer outro suspeito, o procedimento vai tramitar da mesma forma. Ivan, eu estava vendo aqui a matéria, assistindo a matéria, você vê no semblante do delegado a decepção. Ele disse, se eu não tivesse soltado, eu poderia ser enquadrado como abuso de autoridade. Você vê que o delegado fala com uma tristeza. Infelizmente, é isso que acontece, Ivan. Quem comete um crime, e se tiver dinheiro, então, não vai nem para a central, Ivan Lima. Exatamente, nós estávamos aguardando fontes fidedignas. Nos repassaram que ele estava a caminho do IML e, de lá, seguiria para a central de flagrantes, onde ficaria à disposição da justiça e amanhã cedia uma audiência de custódia. Mas isso não aconteceu. O médico acusado de assassinar um morador de rua em 2022 foi posto em liberdade. Até porque, segundo as informações, era uma prisão temporária. E prisões temporárias podem ser revogadas a qualquer momento, se ela não for convertida para a prisão preventiva. No caso dele, não chegou a ser feita essa conversão. Por isso, o mesmo juiz que concedeu a prisão temporária e a busca e apreensão foi o mesmo que determinou a soltura do médico. E, felizmente, são as leis, né? Essa é a única explicação lógica para isso. São as leis. E lei tem que ser cumprida, né? Tem que ser cumprida, como o delegado disse. Se não for cumprida, vai cair para as costas do delegado. Obrigado, Ivan. Qualquer coisa, chama a gente aí, Ivan Lima, no rastro da notícia. Esse homem que é envolvido.